Sempre falo de amor, sempre falo de carinho Só que na realidade eu prefiro ficar sozinho Com as puta eu não brigo, com as puta eu me divido Com as puta eu não brigo, com as puta eu me divido Com as puta eu não brigo, com as puta eu me divido Senta no pau de bandido Com as puta eu não brigo, com as puta eu me divido Senta no pau de bandido Me divirto eu gosto muito de viver nessa aventura Me divirto muito vivendo essa aventura Não quero namorar, quero viver com as puta 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 eu não brigo Não quero namorar, quero ver com as puta eu não brigo